Longuinhos Armando Atolio Hirakne relaciona a preocupação da companhia Balunian com a banha de trabalhadores, se está agora, se dá o simo subsídio por cento de nulo, no governo Prometeona, mas o trabalhador e a companhia Balun, simona. Longuinhos explica o processo de adiantamento da lei de Fodalan, a defesa de Ossani e a Fati, no BD, o de ralo o pagamento do subsídio por cento de nulo para o trabalhador, o de reino aprovação do orçamento do Covid-19. Para clarificar, quando a entrevista com o L'Ottediano, o pagamento foi um tempo, que ele não ia. Depois, a entrevista segunda vez, como o L'Ottediano, tambem como a intenção de dizer que o L'Ottediano que é o primeiro é muito, que ele não vai. Agora, segundo o L'Ottediano tem algumas perguntas, ela diz que se é o relacionamento da covide, da covide, O Instituto, agora, estamos adiantados. Enquanto isso, adiantamos. L'EITO, em lei, decidimos. No decreto número 16, eles mandaram o Instituto, possam chegar-se para isso, e deixar o adiantamento. Eles mandaram para isso. Nós precisamos fazer o comitê-mento, a dar este dever, e pensamos que ele prejudicar o processo. Lungins Armando informa que o Governo Mosse-Harrê e a Companhia Sirenebê que estávamos no registro e o Instituto Nacional de Segurança Social que pediu a análise. A Companhia Mosse-Harrê e a Companhia Mosse-Harrê Entretanto, a Companhia Mosse-Harrê e o Instituto Nacional de Segurança Social o trabalhador Rihun Hatnulo. Total funcionário do Instituto Nacional de Segurança Social Nebê Dadaun Nec toma conta do processo de transferência subsídio-procento nenulo para o trabalhador Sire Hamutuk Sanulo Resingito. Abraão Amaral, Joanico Pinto, ZMN.